Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Místico Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, se você tá chegando agora, já vou te convidar, se inscreve aqui, ativa o sininho pra receber todos os vídeos, todas as notificações, deixa o teu like e se você quiser, deixa o teu comentário, se quiser compartilhar aí tua história, fica à vontade. Falando em comentário, vou convidar vocês também pra participar do reiki, quem não conhece, o reiki é uma energia de cura que pode ajudar em todas as áreas das nossas vidas, então pode ajudar na saúde, pode ajudar na espiritualidade, no nosso campo energético, pode ajudar no financeiro, tá, no nosso material, abrir portas de emprego, limpezas, então atua em tudo. Então, se você quiser receber essa energia, se você quiser que uma pessoa querida também receba essa energia, deixa aí nos comentários, nome completo ou as iniciais do teu nome, mais data de nascimento. Crianças vocês podem colocar também, tá, seguindo essas mesmas instruções, e os bichinhos de estimação. Bichinho de estimação, nome e espécie. Nome, e você sinaliza pra mim se é um gato, se é um cachorro, se é um cavalo, se é uma tartaruga, tá, não precisa por raça, idade, nada disso, só nome e espécie. E todas as noites, sem exceção, vocês recebem a energia do reiki. O reiki para a limpeza das casas, do lar de vocês, é feito só pra quem é membro, tá. Então quem tá participando ali da área de membros, no primeiro nível, né, que é o nível mais barato ali, já recebe toda sexta-feira a limpeza pra casa, certo? Vamos lá então. Então, hoje a gente vai ver uma mensagem aqui das nossas queridas mães, tá. Trouxe Mamãe Emanjá, Oxum e Inhansã. Vamos ver o que elas têm pra falar pra vocês nesse momento. E pra isso, né, trouxe até pedrinhas aqui, né, cristais, que eu sei que vocês gostam de escolher com os cristais. Então vamos lá. Quem quiser uma mensagem de Emanjá, a gente tem uma apatita azul aqui, tá. Opção número 1, Emanjá. Opção número 2, Mamãe Oxum. É um citrino, tá. Bem clarinho, mas é um citrino aqui, certo. E opção número 3, Inhansã, uma calcita laranja, certo. Então, se você quiser, escolhe uma, duas, as três opções. Se você quiser, ouve uma opção aí na intenção de uma pessoa querida, uma pessoa que você sabe que tá precisando de uma ajuda, de uma orientação, tá bom. Então, fiquem à vontade. Vamos lá. Vamos dar início aqui com nossa querida mãe, Emanjá. Vamos ver o que ela traz pra quem escolheu a opção número 1. Bora lá. Salve suas forças. O doiar, minha mãe. Salve suas forças, Emanjá. Vamos ver a opção número 1. O que que Mamãe Emanjá quer trazer pra vocês nesse momento? Emanjá quer dar presente. Nossa, quer dar presente pra muita gente, hein. Muita gente não tá vendo, mas... Quem tem fé, quem gosta, quem acredita, quem é filho dela aqui, ou simplesmente tem afinidade, e pediu algo a Emanjá, o presente tá aí, tá? A bênção tá aí. Vocês não tão, talvez, sabendo reconhecer. Olha, Emanjá traz aqui, né, na primeira opção. Ela traz assim, gente. Ela fala de vocês descobrindo, tá? E entendendo uma energia masculina que vocês têm, um poder que vocês têm. É o poder de concretização. Tá? Talvez aqui, vocês descubram como trabalhar essa energia, como acessar essa energia. Se tá abrindo tão forte aqui essa energia, deve ser que isso, com certeza, falta, né? A energia masculina vai trazer o quê? O poder de concretização, né? Vai trabalhar a materialização, vai trabalhar mais a realidade, tá? Muito os aspectos mentais também. Nesse sentido, pessoal, pode ser que tenha um homem próximo a vocês que ajude, tá? Ajude vocês a despertar essa energia mais forte, essa energia mais terra, tá? Mais aqui e agora. Pode ser também, né, que tenha um homem que, lógico, ajude vocês. Ou pode ser que vocês se reencontrem com uma pessoa. Pode ser que vocês se reconciliem com uma pessoa e ajude, tá? Ajude vocês a acessar esse lado mais terra, esse lado mais realizador que tá faltando pra muitas pessoas aqui, tá? E a Manjá fala que quando vocês conseguem acessar esse lado, vocês deixam medo, indecisões, essa... Aqui me vem muito forte falando de indecisão, de estarem perdidos, perdidas, não saber pra onde ir, tá? Isso fica pra trás. É como uma energia que... Pode estar drenando vocês nesse momento, mas vocês aprendem como controlar tudo isso, tá? E a Manjá traz muito essa ideia desse controle. Então, toda essa realidade, essa concretização, né, viver mais o aqui e agora, quando eu falo, às vezes, parar de viajar na maionese, melindre, achar desculpa pra tudo também, quem nunca, né? E não tô jogando pedra em ninguém, tá? É natural que em determinados pontos da vida, tudo a gente ache uma desculpa pra não realizar determinadas tarefas, né? Quem nunca? Mas a gente não pode levar isso pra vida inteira, tá? Então é isso que a Manjá tá trazendo. Espiritualidade aqui, e falei pra vocês que com certeza a Manjá tá querendo dar, né, um presente pra vocês ou, às vezes, algo que vocês pediram a ela tá muito próximo de se realizar, tá bom? Tem muita perda, muito desgaste, muita... muito desperdício de energia que tá ficando pra trás. Vocês estão aprendendo a aproveitar o tempo de vocês, tá? E você pode falar pra mim, ah, mas eu tô procrastinando ainda. Você vai encontrar essa saída, tá? Você vai encontrar, talvez, uma motivação mais forte. O que que acontece aqui? E a Manjá fala que, às vezes, vocês estão buscando essa ideia da motivação de fazer as coisas fora, né? Vocês têm que buscar isso dentro, tá? Tem muita gente querendo fazer as coisas pra agradar os outros também, né? Ou pra ajudar. E não tem que ajudar nesse momento, porque a leitura aqui, ela não tá tão tensa, mas ela tá dando puxão de orelha, né? Pra vocês olharem pra vocês, tá? Então, a Manjá fala pra vocês assim, não dê o teu poder ao outro. Quando a gente acaba se submetendo, fazendo as outras coisas primeiro, o que não é prioridade. Na verdade, vocês acabam fazendo o que é prioridade para os outros e esquecem de vocês. Então, não dê o teu poder a outra pessoa, o poder de escolho, o poder de decisão, o poder de mandar no teu dia a dia, tá? Aqui vem a ideia de vocês se colocarem um pouquinho em primeiro lugar, certo? Tem pessoas aqui que talvez tenha que trabalhar um pouquinho o ego, tá? Tenha que trabalhar também um pouquinho o orgulho. Tem gente que às vezes precisa de ajuda e insiste em não pedir ajuda, sabe? Vai procurar fazer tudo sozinho. E aqui, a Manjá fala que não é errado você pedir ajuda, tá? Aqui pode ser aquela ajuda principalmente dentro de casa, né? Sempre alguém acaba mais sobrecarregado e o resto da galera ali, né? De papo pro ar. Então, pode ser essa reorganização também, tá? Não tenha orgulho, não tenha medo de chegar. Chama todo mundo e fale aí, né? Vamos colaborar? É mais ou menos isso que ela está falando, muito dessa reorganização, tá? Mas, sem medo, gente. Sem medo. Cada um aqui no seu quadrado, cada um no seu espaço, e a Manjá está falando. Espiritualidade está trazendo algum tipo de... Podemos entender como livramento do caminho de vocês, tá? Mãe Manjá, ela fala que é algum tipo de prejuízo, tá? Algum tipo de perda, né? Isso está sendo cortado, tá? E isso é muito em função da espiritualidade. É a espiritualidade que vocês tanto cuidam, que vocês cultuam bastante. Aqui me veio outra mensagem, mas as mensagens parecem que passam assim, gente. Na velocidade da luz na cabeça. Vamos ver se daqui a pouco eu lembro. Bati o olho nas cartas aqui e... Tem gente cultivando uma culpa aqui, tá? Sabe aquela culpa extremamente destrutiva? E pode ser a culpa, gente, de fazer primeiro o seu e depois dos outros, tá? Então, mãe e a Manjá também falam que é um ponto, assim, importantíssimo. Solta essa culpa. Isso não é teu, tá? De forma nenhuma, isso não é teu, tá bom? Então, vamos ver o que mais. Olha, tem excelentes soluções aqui para dentro do teu lar, tá? Soluções para dentro da família. Eu creio que alguns mal entendidos aqui vocês conseguem resolver, certo? Tem familiares aí que vocês vão conseguir se entender, né? Colocar os pingos nos isas. Às vezes brigaram no calor da emoção. Um falou o que não queria, o outro também acabou falando o que não queria, né? Tem muita gente que foi ferida aqui. Feriu e foi ferida também. Mas a Manjá fala de vocês conseguindo, né? Talvez sentar e conversar. Tem uma espécie de reconciliação, uma reaproximação aqui que é muito boa. Isso vai fazer muito bem. Tem gente que está afastada de algumas pessoas que dói, que não queria ter se afastado dessas pessoas, tá? São pessoas importantes para vocês, não é? Aquela pessoa da família que enche o saco. Aquela pessoa da família que está aí só para se aproveitar. Aquela pessoa que é ciumenta, que é invejosa. Não. Aqui é uma pessoa que, por um mal entendido, vocês acabaram se distanciando. Às vezes um falou uma coisa, o outro entendeu outra. E vocês já sabem como é que a banda toca. Então, a Manjá fala dessa possibilidade muito grande de reconciliação. Aqui, a Manjá traz uma área familiar tanto dentro da tua casa, quanto os parentes mais distantes. É falar das coisas começando a fluir melhor, tá? O teu lar aqui, eu vejo numa energia muito legal, tá? Numa energia mais de tranquilidade, um crescimento. Quem está fazendo novos planos aí, envolvendo família, né? Envolvendo relacionamento. Tem esse crescimento que vocês querem, tá? Quem está fazendo planos aqui, tem pessoas, planos que envolvem família, tá? Eu vou puxar para uma ideia que é muito fácil, para um exemplo que é muito fácil. Você está pensando em comprar uma casa, tá? Você está aí trabalhando, está tentando juntar uma grana, conseguir essa grana para trabalhar, para comprar essa casa. Aí você pensa assim, né? Você fez as tuas contas, aí você fala, eu acredito que em mais ou menos um ano eu vou ter esse dinheiro. E a Manjá fala que não, tá? E para muitos é aquele presente que saiu no início da leitura. E a Manjá fala que não. Ela fala aqui de problemas, tá? Pequenos problemas, sabe aqueles pequenos perrengues do dia a dia que parece que vão travando o caminho e vão deixando essa realização mais longa? E a Manjá fala disso ficando para trás, tá? Aqui nós temos, gente, uma aceleração dos planejamentos, dos planos de vocês. Então, assim, se você está pensando, falando assim, ah, só vou comprar essa casa daqui a um ano, pode ser que isso caia pela metade ou até menos, né? É um golpe do destino aqui, é como se fosse um golpe de boa sorte que a espiritualidade presenteia a você. Então, aproveite, certo? Porque isso está muito próximo para acontecer. Me vem, eu dei muita ideia da casa, gente, porque aqui me vem muito forte, né? A gente tem chave casa. A minha sensação, quando eu olho essas cartas, são pessoas com a própria chave da casa na mão, né? É uma conquista, uma conquista desafiadora, mas que, assim, enche vocês de orgulho, tá? Mas a Manjá confirma que vocês vão conseguir. O caminho está sendo limpo, de alguma forma. E outra coisa, boca fechada, tá? Se vocês forem comprar, se vocês forem alugar, não interessa. Se forem vender também, tá? Pode ser isso. Em casos muito menores, boca fechada. Não é para sair falando para todo mundo, não é para pôr no grupo da família. Você quer comprar uma casa, né? Você e a tua família. Aí vocês vão conversar isso debaixo do teu teto, com a janela fechada, porque as paredes têm ouvido. Então, preste atenção. Como é que fala? Assuntos que são ligados à família devem ser tratados só dentro de casa, certo? Não coloque ninguém. Às vezes você vai lá, minha vizinha é boazinha, vou comentar com ela. Aham, vai nessa, tá? Então, está pedindo muito essa história. Não é nem segredo, é preservação aqui, tá bom? Tem alguém achando que ia perder dinheiro aqui, não vai, tá? Ou que ia ficar sem dinheiro de alguma forma, não vai, certo? Olha, gente, nós estamos na energia da nossa querida mãe Iemanjá, mas quem está aparecendo aqui dando o ar da graça é a nossa querida mãe Iansã, tá? E eu tenho a sensação aqui de Iansã vindo, né? Sabe quando vem com os dois pés no peito? Alguém pediu ajuda a ela para limpar algum tipo de energia, magia, né? Alguma energia estranha que não estava ressoando com vocês, né? Mas alguma coisa que estava atrapalhando a vida. Eu tenho a sensação de Iansã vindo com tudo, né? Vindo com tudo para desamarrar alguma coisa, principalmente na questão ou espiritual ou energética. Então vamos entender que Iansã está fazendo uma bela de uma limpeza na vida de vocês, tá? Pode ser que algumas coisas deem um passinho para trás? Pode, né? Sei lá, quebra alguma coisa, você perde alguma coisa, mas ela pede aqui que vocês entendam como limpeza, tá? Nada acontece à toa. Iemanjá aqui também, né? Ela traz para vocês o seguinte. precisam soltar o sentimento de desconfiança, tá? E pode ser desconfiança dentro do trabalho, no amor, né? Nas relações que são importantes. Talvez, gente, essa energia aqui que não ressoa, né? Essa energia que não é de vocês, ela tenha sido mandada, mesmo que seja mental. Para mim, Scott, também, só ele ali, ele tem muita ideia da energia mental, da manipulação mental. A gente tem nuvens do lado, né? O mental bastante confuso. Então, assim, talvez, essa manipulação seja para deixar você bastante desconfiado ou desconfiada, tá? Então, joga isso para fora, né? Quando vier essa sensação de você começar a desconfiar de tudo e de todos e até de você mesma, devolva o remetente com consciência anexa. Acabou, tá? Vocês vão superar isso muito rápido. Eu acredito que entre mais ou menos dois, né? Há seis dias, no máximo, essa energia já está fora do campo de vocês. Então, colaborem com isso também, tá bom? Emanjá fala o seguinte, tem coisas que fogem, tá? Da alçada da espiritualidade, né? Então, tem coisas que vocês mesmos precisam resolver, tá? Nem tudo é espiritual, como a gente fala. Então, Emanjá fala que, às vezes, vocês mesmos, por conta própria, precisam fazer algum tipo de renovação na vida. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Nem tudo é macumba, e realmente, nem tudo é macumba, nem tudo é inveja, nem tudo é energia negativa. Porque não dá pra viver naquela assim, ai, cai um copo, é energia negativa, ai, sei lá, a planta morreu, é energia negativa. Às vezes, esqueceu de colocar água, né? Às vezes, ela pegou alguma doença lá e acabou morrendo. Então, tem que aprender a entender, a detectar o que é espiritual e o que não é, tá bom? Aqui também, ó, só um último recado. Emanjá fala de uma pessoa também saindo da vida de vocês. Essa pessoa é uma pessoa que, na verdade, eu até acredito que vocês mais saiam da vida dela, tá? É uma pessoa que incomoda muito, tá? Pode ser aquela pessoa que se faça presente, ai, que lindo, pode ser aquela pessoa que se faça presente fisicamente só pra encher o seu saco. Mas Emanjá fala aqui que tanto ela quanto o Yansan estão tomando conta. Então, não gastem energia com isso, não gastem energia à toa, certo? Emanjá aqui, ela finaliza essa leitura e ela traz pra vocês, né? Falei de um presente, esse presente tá confirmado, vocês podem chamar de presente, de bênção, de realização, algo que sim, vem com a ajuda da espiritualidade, tá? Então, milagres realmente acontecem. Tem aqui, poucas pessoas que estão realmente à espera de um milagre. Esse milagre vai acontecer. Ela pede pra que vocês não percam a esperança também, tá? Não percam a esperança, que vocês vão encontrar o tesourinho de vocês, seja um tesouro financeiro ou qualquer outra coisa que seja muito cara, muito rica pra vocês, né? Que tenha muito valor, tá? Aqui, né, pra alguma, tem gente que tá esperando aqui literalmente um milagre financeiro. isso vai acontecer, tá? Pode ser uma situação que vocês não estão vendo saída, Iemanjá fala, isso vai acontecer, não balancem a fé de vocês, tá? Não, não enfraqueçam, tá bom? Certo, gente? Então é isso, essa foi nossa leitura número um, mensagem aqui de Iemanjá, a gente já volta com a opção número dois. Vamos lá, pessoal, opção número dois, mensagem de Mamãe Oxum, salve suas forças, minha mãe, ora aí, eu, Mamãe Oxum, vamos ver o que que Oxum traz pra vocês? Bora lá. Vamos lá, Mamãe Oxum. Olha, Mamãe Oxum aqui já começa falando pra vocês que algumas pessoas talvez precisem buscar ajuda, tá? Pode ser um momento de vocês pedirem um conselho realmente pra alguém? Pode, alguém que vocês conhecem, tá? Ou pode ser também a ideia de vocês procurarem uma ajuda profissional, tá? Tem gente com a cabeça muito agitada, né, precisando aqui de tranquilidade, é, às vezes nem a vida, o dia a dia é agitado, mas a cabeça não para, os pensamentos não param. Então, Mamãe Oxum fala pra vocês, né, não sintam medo, não sintam vergonha, às vezes você quer conversar com alguma pessoa, né, pra tirar essa agitação, pra buscar essa tranquilidade, é momento de vocês fazerem isso, tá? Tem pessoas também, né, que às vezes estão tanto no foco de aceitar, de acertar, né, eu tenho que fazer isso e agora tem que dar certo que vocês não conseguem desfrutar de nada, nada na vida. Então, pode ser que você esteja, sei lá, só dedicado pra arrumar um emprego, né, e não curta os bons momentos. É, o equilíbrio é a chave nesse momento. Então, por isso que tá pedindo pra que vocês busquem um conselho de uma pessoa ou que é confiável, né, uma pessoa amiga, amiga mesmo, tá, e, ou vocês busquem ajuda profissional, isso é muito importante aqui, certo? Vocês vão encontrar muitas verdades, vocês até podem descobrir muitas verdades, tá, eu falo, às vezes no momento que a gente tá lá descansando, quem consegue, é o tal do ócio criativo, vocês têm aqueles insights, tá, tem gente que fala, ah, eu não posso parar, pode, gente, todo mundo pode, tá, é a tal história, sempre existe uma desculpa, né, pra cada problema tem uma desculpa ao invés de uma solução, então assim, é necessário, tá, às vezes é necessário dar uma desfocada, dar uma relaxada, tá, já falei isso nos vídeos recentes, aqui mamãe Oxum vem falando disso, tá, aproveitar um pouquinho mais, descansar um pouquinho mais, tá bom? Caso, gente, vocês estejam mais, se sentindo um pouco mais lentos, sem energia, também é hora de vocês deixarem, sabe aquele sentimento de ansiedade, né, aquele sentimento, aquelas amarguras que a gente vai guardando, é, tem que arrumar uma forma de transmutar tudo isso, tá, Oxum fala muito disso aqui, certo? Ô, Lelê, ó, aqui, tá, é, complementando a informação que veio ali no início, né, quando eu falei pra vocês, vão pedir conselho a alguma pessoa, é, vocês não precisam sair falando que foram pedir, tá, ah, eu fui pedir um conselho pra minha mãe, né, ah, eu fui pedir um conselho pra, sei lá, pra minha melhor amiga, tá, aqui é uma conversa que talvez tenha ser um pouco mais íntima, que tenha que ficar entre vocês, tô fazendo terapia, vocês vão precisar postar isso nas redes sociais também, tá, isso é alguma coisa muito sua também, Oxum traz muito forte isso aqui, certo? Bom, é, aqui, né, Oxum vem avisando da energia de uma pessoa, ah, bastante invejosa, né, a gente tem a inveja, a gente tem a tentação aqui, então essa pessoa pode tentar te colocar numa situação delicada porque ela quer alguma coisa que você tem, tá, então pode puxar, literalmente puxar o teu tapete, gente, ela pode querer, sei lá, a tua vaga de emprego, ela pode querer a pessoa que você tá se relacionando, tá, então prestem atenção a essas pessoas que estão aí ao seu redor, tá, porque nesse momento tem alguém aí que ao invés de te impulsionar tá querendo te colocar pra baixo, mas de uma forma mascarada e como a gente tem a carta do espelho ali, que é uma carta que mostra a verdade, eu espero que vocês estejam bem preparados pra ver essa verdade, tá, Oxum traz muito essa mensagem aqui, estejam preparados, talvez vocês encontrem a verdade que vocês não vão gostar, certo, e talvez, é o que eu falo, às vezes um inimigo tá muito mais próximo do que a gente imagina, às vezes tá no quarto do lado, tá, então prestem atenção com relação a isso. Oxum fala que, né, também de pessoas caminhando rumo a uma colheita bastante positiva, tá, vocês têm essa colheita, vocês têm essa prosperidade, essa abundância, tá, na vida de vocês, talvez não estejam ainda, né, dando tanta atenção, sabe aquela história, né, a gente coloca uma sementinha hoje, não vai dar o fruto hoje, vai demorar um pouco, então ela pede que vocês cuidem também, né, dos projetos, do que vocês querem que cresça, que prospere, tá, quem tá começando alguma, algum projeto agora, tem tudo pra dar certo, certo, tem tudo pra que as coisas fluam, pra que frutifique, pra que realmente vocês tenham essa prosperidade, esse retorno tão positivo que vocês buscam, aqui tem uma recuperação de energia também, tá, eu acho que vocês vão entender o que Oxum tá falando aqui, seguir esses conselhos dela e buscar essa recuperação de energia, tá, Oxum tá tirando do caminho de vocês também aqui, ó, quem tá na opção número dois, é, algum tipo de energia negativa, então contem sempre, né, com a energia de mamãe Oxum, quem pode tá perto aí dos pontos de força dela, uma cachoeira, né, é muito interessante, mas quem não pode, gente, é, façam o mais simples que vocês podem, às vezes tá tomando banho, né, chama Oxum ali, mentaliza Oxum e pede, né, pra que ela ajude, pra que vocês consigam estar mais protegidos contra essa energia negativa dessa pessoa que quer te dar, puxar o tapete, aqui alguém vai tentar te dar um conselho bem errado e vocês vão sentir, tá, eu tenho muita ideia que você vai falar com uma pessoa assim, ah, eu queria mudar o meu visual, aí você pode ter, vamos supor, um cabelo, né, sabe aqueles cabelos de propaganda, aquele cabelo maravilhoso, aí a pessoa vai falar, ah, se fosse você, cortava o seu cabelo bem curtinho, pura inveja, então cuidado, tá, é, voltando ali, Oxum trazendo, tá, proteção, livramento pra vocês também, então firmem bastante Oxum, rezem bastante, tentem se conectar, opa, se conectar bastante com a energia dela, é, Oxum também, é, tirando enganação do caminho de vocês, por isso que vocês estão sendo avisados aqui, tá, mas ela tá trabalhando, tirando bastante enganação do caminho de vocês, pessoas que vão tentar cruzar o teu caminho pra te enganar de alguma forma, né, te levar no tapa, aí como a gente, é, fala, pode ser que vocês se auto-enganem também, tá, aqui é num, é, é uma quantidade menor de pessoas, mas pode ser que vocês se enganem, tá, se enganem com uma situação e principalmente com uma pessoa, aqui o engano com a pessoa, pode ser que vocês acham que uma pessoa tá querendo proteger vocês, né, ah, é uma super proteção, não, é uma manipulação, tá, nossa, né, ai, fulano não quer que eu vá em tal lugar sozinho que ele fala que não é bom, eu vou com ele, né, isso é mais uma manipulação, tá, a pessoa pode ser mais um controle aqui, então presta atenção quem tá próximo, é, a você agindo dessa forma, tá bom? Vamos ver que mais que a nossa mãe Oxum traz. Tem alguém que fez uma promessa, tá, é, pra engravidar aqui, vocês vão receber essa notícia logo logo, tá, quem tava com dificuldade, aqui são casos menores, gente, é, pode ser você, pode ser alguém próximo, pode ser sua filha, sua nora, sua irmã, sua amiga, tá, mas sabe aqueles casos que você vai ao médico e o médico fala ou que você não tem nenhum problema, então não tem por que você não conseguir engravidar, ou é, que você nunca poderá ser mãe, tá, mas aqui, é, Oxum fala que alguém fez uma promessa, alguém fez um pedido com muita fé, e essa ideia da maternidade mesmo vai ser realizada aqui na vida de vocês, tá, logo logo vocês vão ter essa resposta, é como se for mãe, né, é como, é como se fosse gestar uma criança, fosse até uma, fizesse parte aí da, desse teu processo nessa vida, tá, da, digamos assim, da, do teu plano encarnatório, tá, é alguma coisa muito, quem tá nessa, nessa situação é alguém que quer muito, tá, em outra, pra outras pessoas aqui, é, eu vejo muito alguém trabalhando, né, trabalhando as energias aí, trabalhando toda a sua, o seu axé, digamos, para iniciar alguma coisa diferente na vida, mas totalmente diferente, tá, e aqui vocês têm literalmente a benção de Oxum, tá, e Oxum fala, vocês vão se surpreender e pede que vocês deem muita atenção a esse projeto, cuidar como um filho mesmo, certo, Oxum aqui, também, é, pede assim, talvez vocês tenham que olhar com mais simplicidade, né, para as coisas, ai, eu preciso fazer um ritual de abertura de caminhos, né, puta, mas eu preciso daquele elemento que eu não tenho, daquele, daquele outro, gente, é o que eu falo para vocês, uma vela e uma oração feita do coração é melhor do que um ritual cheio de elementos, tá, é, pelo menos do meu ponto de vista, é, o, essa magia, esse ritual não vai funcionar por conta dos elementos, vai funcionar muito mais por conta da tua fé e da tua conexão com a entidade, com o orixá que você está se conectando, tá, então, é, Oxum intenciona vocês aqui a trabalhar mais pelo simples, a ver essa simplicidade nas coisas também, tá, quero fazer, ah, eu acho que eu fui vítima de uma magia muito pesada, uma magia de amarração, gente, vai pelo simples também, Oxum fala aqui dessa limpeza, tá, e está no poder de vocês, eu falo muito pra vocês, não dê o teu poder ao outro, tá, então, é, sente que está sendo alvo de magia, eu sempre dou um monte de dicas aqui no canal, um monte de banhos, a internet está aí, pesquise com bastante critério, é, e vá, sabe, você pode olhar um banho, pode olhar uma oração, bateu ali, você fala, é isso que vai me ajudar e você vai fazer, tá, mas não precisa ir pelo grande, pelo caro, não é isso que vai mudar aqui essa energia, tá, é a fé, a fé move montanhas, a gente já sabe, certo, Oxum fala também, é de uma vida que está começando a se reorganizar de alguma forma, né, as coisas entrando aí, literalmente, nos eixos, tá, tem gente que está sem paciência, que fala, eu não aguento mais ouvir isso, e quando vocês ficam sem paciência ou ficam desesperançosos, parece que a tua conquista se afasta mais, então, não cai no negativo, tá, de novo, gente, né, a esperança é a última que morre, quem nunca passou aqui por um processo extremamente complicado, que achou que não ia ter solução, e às vezes parece que do dia para a noite a solução apareceu, tá, mas a ideia é vocês não desistirem, aqui Oxum fala que vocês vão muito além do que vocês imaginam, tá, muito além mesmo, ela fala da necessidade também, gente, da organização e do planejamento sempre, eu sempre bato muito na tecla do planejamento, e nas minhas leituras sempre sai muito isso, tá, quando a gente planeja, claro, que alguma coisa a gente pode parar no meio do caminho, tem que reorganizar, mas quando a gente planeja, as coisas saem muito mais fácil, faz uma viagem planejada, né, sei lá, vou para qualquer lugar, né, vou de férias, mas tenta dar uma planejada, uma organizada no teu roteiro, é muito melhor, tá, ó, aqui também, Oxum fala para vocês assim, acabei de falar de paciência, né, e aqui ela vem firmando, tá, ela vem, na verdade, confirmando para vocês, as coisas precisam de tempo para crescer, para amadurecer, né, aquele tempo de maturação, então a paciência aqui, é, continuar fazendo o que você está fazendo, tá, continuar aí no teu caminho, continuar seguindo em frente, sei lá, trabalhando, não sei, qual que é o principal objetivo de vocês nesse momento, tá, mas ela fala que a paciência aqui, ou esperar a naturalidade, né, pensa assim, uma criança demora nove meses aí, né, para ser gestada, não dá para acelerar esse processo, não dá para ter um neném aí em três meses, e tem coisas na vida de vocês também que não dá para acelerar, né, tanto positivo, quanto essas limpezas, não é porque a gente faz um banho agora, ok, a gente pode se sentir muito bem, mas não significa que, é, não significa que vai ser instantâneo, é como se a energia fosse desgrudando aos poucos também, tá, e aqui é a mesma coisa, tenham assim, paciência, tenham um pouquinho até de maturidade, para esperar o tempo das coisas, tá, o tempo das coisas acontecerem, para muitas pessoas aqui as coisas vão acontecer mais na calmaria, mais na tranquilidade, o que é mais importante para você nesse momento, eu estou falando, tá, isso que você está esperando que aconteça é de mais importante, não vai dar aquele boom, né, não vai explodir, mas aqui, tem muita limpeza também acontecendo, tá, e limpeza leva tempo, e aí você pensa, se uma limpeza legal de uma casa leva tempo, você imagina a limpeza do que a gente carrega, Oxum está ajudando vocês muito nessa questão emocional também, tá, essa carta aqui, né, que é a carta dos lírios, ela traz mais tranquilidade, mas, ela limpa dores profundas também, então Oxum está amparando vocês nesse momento, a limpar aquilo de mais profundo, e às vezes é colocar o olho sobre isso, né, porque às vezes a gente tem a tendência a esconder muita coisa, né, guarda lá, só que uma hora você vai ter que abrir aquela caixa, vai ter que tirar aquela dor de lá, e faça isso com consciência que é muito melhor, tá bom? Vamos tirar aqui, para finalizar, opa, Oxum também pede aqui que vocês derem atenção a você, e que vocês deem atenção a vocês, tá, aquele momento de se cuidar, eu falo que é o momento Marisa, né, quem gosta de ir em um salão, tem que tirar um tempinho, quem gosta de se cuidar em casa, tem que tirar um tempinho também, dá um, dá um up aí na sua autoestima também, é bem interessante, vamos ver o que Oxum finaliza aqui a leitura de vocês, gente, olha, tem abundância na vida de vocês, tá, Oxum só fala assim, decide o que você quer, como tem muita gente indecisa, né, precisando do conselho, precisando da ajuda, de uma boa orientação, Oxum fala, às vezes as pessoas te orientam, mas quem toma a decisão é você, então ela fala, sai desse impasse, tá, sai dessa confusão, que às vezes vocês mesmos se colocam, Oxum traz aqui, olha, a carta da abundância infinita, e abundância em tudo, então é como se vocês tivessem aí, um mundo de possibilidades que, vocês estão focados às vezes muito mais no negativo, né, na lamentação, no vitimismo, por isso que não consegue acessar isso, tá, saiam do impasse, saiam da dúvida, tá, decidam e banquem aquilo que vocês decidirem, não fiquem, ah, se, ah, não, vou voltar atrás, né, precisa ter um pouquinho mais de firmeza aqui, e Oxum fala, siga os seus sonhos, novamente, não dê poder ao outro, siga os seus sonhos, siga o que você quer, certo? Certo, pessoal? Reorganizo aqui, a gente já volta com a nossa querida mãe, Nhan San. Vamos lá, pessoal, terceira opção, recado de Nhan San. É para a rei, Oiá, salve as suas forças, o que que a gente tem aqui na terceira opção, o que que mamãe Nhan San quer trazer para vocês? Vamos ver. Olha, Nhan San abre com um período intenso aqui, bem forte, de transformação na sua espiritualidade, no sentido de renovação, tá? Nhan San fala de um crescimento mais estruturado mesmo, na espiritualidade de vocês, tá? Fala de vocês ficando mais firmes, mais conscientes, inclusive, do que é espiritualidade, olha, espiritualidade sai em peso aqui. Eu tenho muito forte aqui é a presença tanto de Oxóssi, tá? Quanto de Corrente Cigana também. Então, pode ser que vocês dois também tenham afinidade, vocês tenham afinidade com tanto Corrente Cigana quanto Orixá, certo? Mas Nhan San também, ela traz aqui a espiritualidade amparando, ajudando a remover muitos obstáculos, muita coisa antiga que estava guardado, fechado dentro de vocês, vocês conseguem tirar, vocês conseguem limpar, tá? Inclusive, limpezas físicas aqui, Nhan San ajuda muito, tá? Nhan San também fala, ó, de um novo ciclo, né? Falei de uma transformação intensa na espiritualidade, ela traz um novo ciclo espiritual na vida de vocês. É como se vocês encontrassem uma base mais sólida, né? Algo que ressoe, né? Que faça mais sentido com a vida de vocês. Nhan San fala de muitas pessoas que estavam afastadas, né? Pode ser das suas entidades, pode ser dos seus orixás, dos santos, né? Das, das, dos deuses, das deidades aí que vocês gostam. É, vocês, é, tem essa reaproximação, mas é uma reaproximação, é, como é que eu posso falar? Uma reaproximação mais concreta, vocês sentem mais a energia, como se vocês estivessem mais amadurecidos, tá? E Nhan San fala que vocês, é, quem tá na opção dela aqui, né? Aprendendo a se limpar espiritualmente, de uma forma mais tranquila, né? De uma forma mais fácil, digamos assim, tá? Sem precisar também, a gente falou um pouco disso na leitura de Oxum, mas sem precisar de grandes coisas, tá? Sem acreditar que, ah, se eu só consigo me limpar, se eu fizer um ritual gigante, não, tá? Aqui vocês tendo muito domínio da energia de vocês, certo? Tem pessoas aqui que vão visitar uma casa espiritual que já fizeram parte, ou como trabalhadores, ou só como assistência, tá? Por que vocês saíram dessa casa? Porque tinha muito desentendimento entre os médiuns, tá? Pode ser que pessoas saíram em peso desse lugar, só que Nhan San fala de uma energia muito pesada que foi removida, teve uma reestruturação dentro dessa casa espiritual, e sim, eles conseguiram reestabelecer e reafirmar mais a energia da casa. É uma casa que trabalha, pode estar relacionada a uma casa que seja aí, né, o dirigente seja de Oxóssi, ou que trabalhe fortemente com a linha cigana. Então, se vocês estão pensando em revisitar essa casa, seria muito bom, vocês vão encontrar outra energia. Caso vocês não tenham isso no passado, mas pode ser que vocês tenham sido convidados aí, para visitar uma casa nos próximos dias, e que tenham essas características, vocês vão se sentir muito bem. Muita gente pode estar com receio de, ah, eu não vou, porque eu não quero mais me meter nisso, mas Nhan San fala, vão, porque vocês vão ter uma grata surpresa aqui, tá? Tem algo bem interessante aí, pode ser alguma conversa com uma entidade, pode ser alguma coisa que vocês mesmo tomem atenção, tá? Mudando um pouquinho aqui, Nhan San fala para vocês assim, é, prestem atenção na prosperidade, no dinheiro, no que é material para vocês. Tem alguém querendo tirar alguma coisa que você conquistou, não sei o que é, tá? Mas tem uma energia negativa aqui no material, certo? Tem muita, a ideia da inveja, tem muito a ideia, é, do olho gordo mesmo, tá? Cuidado com amizades, aquela amizade bem falsa, seu amigo urso, tá? Que te abraça, mas finca as unhas nas suas costas, tem alguém com muita inveja, do teu crescimento de alguma forma, e do teu crescimento profissional, do teu crescimento pessoal também, mas aqui me vem muito forte a ideia, do financeiro, de algum tipo de abundância também, que você está tendo na vida, tá? Então, hora de abrir os olhos aí, para essas pessoas. Não veja uma amizade, amizade, né? Porque amizade não faria isso, tá? Mas é uma pessoa que talvez você tenha até uma relação diária, aí, pode ser um coleguinha de trabalho, inclusive, tá? Interessante, né? Ó, é, Inhansã apareceu na leitura de Imanjá, e Imanjá está dando o ar da graça aqui na leitura de Inhansã, tá? Bom, é, como é que eu vou falar isso para vocês? Né? Inhansã também na própria leitura, claro. Mas o que que elas querem falar aqui? Primeiro, né? Imanjá está ajudando vocês, claro, gente, junto com o Inhansã, a gente está na força dela, está ajudando vocês a adquirirem mais estabilidade na vida, tá? Inhansã, junto com o Imanjá, elas estão direcionando vocês para terem a tal estratégia que eu falo, né? Aquele pensamento mais claro, aquele pensamento limpo, é, para vocês serem espertos, perspicazes no que vocês vão fazer, tá? E vou reforçar, em qualquer área da vida, qualquer planejamento, tá? Qualquer coisa que seja bem importante, não faça as coisas de supetão, não haja por impulso, é, aqui, as duas vêm muito forte, não hajam por impulso, tá? É, aqui, Inhansã está falando de uma, a gente pode falar tanto de uma pessoa que tenta colocar ideias erradas na sua cabeça, tá? Quanto de uma pessoa que está distante, uma pessoa próxima ou uma pessoa distante, aqui alguém tenta deixar você muito confuso, é, você sabe quem é, porque, ou quando você está na presença dessa pessoa, ou quando você pensa nessa pessoa, dá até aquela batedeira no coração, sabe aquela crise de ansiedade? Tem muito a ver com essa pessoa, ó, para muitos aqui, é uma energia feminina, tá? Para a grande maioria que está nessa, nessa, nessa energia aqui, nessa situação, é uma energia materna, gente, pode ser que você tenha uma mãe muito cobradora, uma mãe muito exigente, mesmo que ela não esteja nesse plano, tá? Parece que a energia ali está presa, é, pode ser que você tenha uma mãe narcisista também, né, porque quando você convive, quando você tem que conviver com um narcisista, é isso que eles causam, aquele desgaste, a sensação de culpa, a sensação de não merecimento, então, o Ian Sam está ajudando a trabalhar o merecimento aqui, tá? Muita gente achando que não merece as coisas, né, mas por influência de terceiros, e aqui eu tenho a relação do feminino, da mulher, da mãe, muito forte, então, pode ser que vocês estejam carregando crenças também, né, ainda ontem a gente fez a nossa mesa radiônica coletiva, e trabalhamos bastante as crenças, tá? Pode ser só crenças, e tomara que seja, tomara que vocês não tenham uma pessoa, assim, uma mãe, uma avó, ou uma figura feminina de, digamos, de peso, né, que deveria ser de importância na vida de vocês, que seja narcisista, porque é muito pesado lidar com eles, tá? Ian Sam fala que vai te abrir os olhos, tá? Vocês vão romper uma bolha, sair de uma espécie de ilusão aqui, tá? Quem tá planejando qualquer tipo de mudança, Ian Sam fala pra você, se você não der o primeiro passo, escrever a primeira frase no papel, as coisas não vão funcionar, tá? Pode ser um passo com medo? Pode. Pode ser aquela primeira frase com medo? Pode, mas ela fala, vai com medo mesmo, certo? É hora de colocar as coisas, literalmente, na ponta do lápis, tá? Quem tá na opção número três aqui, a minha sensibilidade, o que vem pra mim, é que vocês estão muito sensíveis mesmo, tá? E aqui eu tenho uma sensibilidade emocional muito grande. Precisa buscar esse fortalecimento também, né, gente? Qualquer coisinha pode deixar você triste, alguém fala alguma coisa, você já acha que é com você, tudo acaba levando pro lado pessoal. Então, Ian Sam tá falando, se fortaleça, vocês são pessoas fortes, né, não tem que viver nessa energia aqui, tá? Numa energia de medo, né, novamente vem a questão da indecisão aqui, pode ser que vocês estejam mudando de humor muito rápido, acorda muito bem, daqui meia hora tá muito ruim, tá? Essa sensibilidade faz muito mal, nós temos uma instabilidade emocional aqui, uma confusão muito grande, então buscar um fortalecimento é muito importante, tá? Olha, Ian Sam tá tirando, é como se ela tirasse meio que a aceleração da vida de vocês, tá? A aceleração e as coisas rasas, as coisas que não tem profundidade, tá? O que não vem pra ficar, o que não vem pra ser concreto, ela tá tirando. Ian Sam também vai ajudar vocês a trabalhar muito, gente, a coragem, tá? A ousadia, acabei de falar, né, tá com medo, vai com medo mesmo, certo? A trabalhar a satisfação, né, sentir satisfação no que faz, mas não é uma satisfação só de momento, é aquela satisfação que você lembra do que você fez, sabe aquele preenchimento que dá? Ian Sam tá trazendo essa energia pra vocês também, tá? Ó, tem gente aqui, ó, que se julga, né, muito difícil, ah, eu sou muito complicada, e não é, tá? Ian Sam tá falando que vocês estão, talvez, se colocando muito pra baixo, se julgando muito complicado, e não são tão complicados assim. O que é que vocês precisam fazer? Primeiro, né, trabalho muito com vocês aqui, sempre falo, a questão do se empoderar, né, esse empoderamento pode vir através da energia, mudar a energia, gente, mudar, né, a vibração, é, parar de ver problema em tudo, e parar de dar atenção às coisas pequenas. É, a carta dos obstáculos aqui, são as pequenas pedrinhas no caminho, mas pequenas mesmo. Sabe quando a gente tá andando na rua? A gente vê uma pedra desse tamanho, a gente pode chutar, a gente pode desviar, entendeu? Então, às vezes, você dá muita importância, tá, pra coisas que são muito pequenas, e a Ansan tá falando pra você que você vai aprender a sair desse ciclo. Aqui, literalmente, é um círculo vicioso que é rompido, e a Ansan traz isso, tá? Vocês vão receber aí, dentro, entre quatro e nove dias, mais ou menos, uma mensagem que vocês vão gostar muito. Pode ser um, é, pode ser um contato pra um emprego, tá, pode ser o contato de uma pessoa que te deu uma ideia, mas tem uma mensagem que vai encher a vida de vocês de energia positiva, de brigo, de força positiva mesmo. E a Ansan fala aqui, quem tá na opção número três, tem um futuro tão bonito, né, tem a capacidade de construir de ir atrás esse futuro, então, assim, para de ver pelo em ovo e segue em frente, isso que ela tá pedindo, tá? Quando a gente fala em vitimismo, a gente tem que entender, tá, aquela pessoa que realmente é vitimista, que tudo é problema, né, e a pessoa que é vítima mesmo, né, tem a grande diferença, tá, que nem as crianças que nascem, sei lá, lá na Somália, aquelas crianças são vítimas, agora, quem tá reclamando de barriga cheia ou quem tá reclamando e não toma nenhuma atitude, é vitimista, tá, então, pra ficar bem claro aqui, certo? Aqui em Ansan também fala de, né, a gente falou dessa energia positiva vindo através de uma mensagem, mas tem uma reconfiguração pra acontecer dentro de vocês, tá, só que, gente, tem uma felicidade pra chegar, tem uma colheita, gente, tem uma colheita muito importante aqui, não sei se a palavra é positiva, mas é algo muito importante, então, em Ansan, pede que vocês estejam, é, atentos, aí se abram pra receber as coisas boas também, o grande problema é que às vezes a gente passa por coisas negativas, fica focada no negativo, só tá esperando, né, vir a desgrama pra não falar aquela outra palavra na nossa vida, então, e Ansan fala, desconecta disso, entenda, né, sinta e vibre que você merece o melhor, tá, gente, a superação vai acontecer na vida de vocês, tá, as vitórias estão aí, as novidades também estão aí, só que vocês também precisam colaborar com isso, tem pessoas encerrando algum, algum tipo de ciclo, a gente pode falar de um processo kármico, inclusive, tá, e a vida começando a movimentar, a vida começando a renovar, vocês tendo, é, um novo ânimo, né, vão acontecer muitos imprevistos, mas de forma positiva, em Ansan, que é que vocês acreditem nisso, tá, vamos ver que mais, muita rotina aqui, sabe, sendo movimentada, sendo quebrada, é uma forma diferente, uma forma diferente de encarar a vida, de receber principalmente as bênçãos, Sabe o que que Ansan fala aqui? É, tá na hora de você se conectar com o teu curador interno, pode ser o teu mentor, pode ser, é, é uma chavinha, eu digo, que a gente tem aqui dentro, né, entender os seus problemas e buscar a cura, a gente sempre tem a mania de buscar fora, né, a cura tá fora, a resposta dos nossos problemas, às vezes a gente coloca na outra pessoa também, mas, normalmente tá tudo dentro de nós, né, então, o Ansan fala, dessa necessidade de vocês estarem em conexão com vocês mesmos, pode ser a meditação, que muita gente acaba tendo dificuldade, mas a meditação também é um exercício, e a meditação não é uma hora ficar ali on, né, pode ser uma meditação, às vezes, de 5, 10 minutos, que faz muito mais efeito, tá, mas ele fala da necessidade de vocês silenciarem, de vocês se ouvirem, tá, tem energia de cura se influindo, né, talvez basta vocês entenderem como vocês se conectam, isso vai ser muito pessoal, que eu sei que alguém vai perguntar, como é que eu faço isso, não tem receita pronta, é que nem missão de vida, né, se fosse pra gente descobrir a missão de vida, pra alguém vir e falar, tua missão de vida é essa, né, pra que que serviria, digamos, a reencarnação aí segundo o espiritismo, tá, então, e Ansan traz isso, certo, e Ansan fala pra vocês, acreditem, né, tem um plano pra todos nós, e vocês não são diferentes, então, tem um plano, e é um plano divino, é um plano de realização, é um plano de sucesso, é um plano de superação, tá, então, acreditem no positivo, hora de soltar negativo da vida de vocês, certo, pessoal, então, é isso, essas foram as mensagens das nossas queridas mães, espero que vocês tenham gostado, tá, que vocês aproveitem aí, o que cada uma trouxe nessa leitura de hoje, é, são mensagens, acho que fortes, que mexem com todos, inclusive comigo, mas espero que eu tenha conseguido ajudar a todos vocês, tá certo, desculpa os puxões de orelha, mas, faz parte, muita gratidão a todos vocês, que as nossas mães protejam vocês, é, abram os caminhos, que tem muita intuição, muita clareza, e ajudem vocês a saírem dessas dificuldades, a buscar realmente abundância, a prosperidade, e o poder pessoal, tá bom, fiquem com Deus, e a gente se encontra em uma próxima leitura, tchau, 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 tchau,